Serão de Sira Dudu Malu, Tobalun, Halua Sira-Nia Uam, Tamba Hacaracetam Benção, Rússia e Papa Francisco. Serão de Sira-Nia Uam, Tamba Hacaracetam Benção, Rússia e Papa Francisco. Serão de Sira-Nia Uam, Tamba Hacaracetam Benção, Rússia e Papa Francisco. Serão de Sira-Nia Uam, Tamba Hacaracetam Benção, Rússia e Papa Francisco. Serão de Sira-Nia Uam, Tamba Hacaracetam Benção, Rússia e Papa Francisco.